A Maratona Missionária da Assembleia de Deus em Belém do Pará foi até o bairro do Curuçambá, um dos bairros mais carentes do município de Ananideua, localizado na região metropolitana de Belém. A comitiva passou pelos vários templos do bairro, além de conhecer os futuros locais, onde serão construídas novas igrejas. Em cada parada, a oração para que Deus abençoasse o local. Aqui está o lugar, para o templo, manda a igreja, muitas pessoas, para te aceitar, te servir nesse lugar. A comitiva recebeu o carinho dos moradores da área. Vidas, felicidade das pessoas, salvação das pessoas, é a nossa missão, foi por isso que o Senhor Jesus deixou o seu trono de glória para vir aqui. Prossigamos a jornada, amemos uns aos outros, porque juntos nós somos mais fortes, nós somos a Assembleia de Deus. A comitiva recebeu o carinho dos moradores da área.